E foram enterrados agora à tarde os corpos das duas vítimas do acidente que aconteceu ontem à noite na rodovia Armando Salles de Oliveira, em Olímpia. Testemunhas disseram à polícia que um motorista ultrapassou um caminhão e logo em seguida tentou ultrapassar um carro. Mas o local era proibido e acabou batendo em outros dois veículos que viam no sentido contrário. Além das duas mortes, outras seis pessoas ficaram feridas e foram levadas para a UPA de Olímpia.